e o Atlético Mineiro assumiu a segunda colocação porque o Corinthians foi goleado pelo Fluminense um placar assim, é um pouco elástico mas já era esperado a derrota do Corinthians pela equipe que foi a campo eu queria até a opinião de vocês sobre isso sobre tantos desfalques no Corinthians e assim, eu achei que o Vitor Pereira até tinha que ter colocado logo todo mundo reserva, ainda foi com alguns titulares ali, arriscou um pouco o Cantillo que eu acho que hoje pode ser titular, fez alguns testes a gente até vai colocar já da preparação contra o Boca Juniors e eu queria saber, normal placar Edmundo ou não? O Corinthians passou um pouco do ponto, tinha muita molecada jogando, jogadores que são promissores, mas que ainda não estão maduros o suficiente para enfrentar um Fluminense fora de casa falamos sobre isso havia uma expectativa muito grande da estreia do Biro, da estreia do Giovani mas o momento foi o pior talvez porque pegou um time muito organizado pelo Fernando Diniz uma festa lindíssima preparada para o Fred a despedida vai ser no próximo sábado contra o Ceará mas uma festa lindíssima preparada no Maracanã e um time completamente desfigurado e entregue entregue o Corinthians não esboçou em nenhum momento reação nenhuma foi completamente envolvido se tivesse sido seis, sete teria sido bem normal bem normal mesmo porque o Fábio quase não não trabalhou por outro lado o Cássio foi obrigado a fazer ótimas defesas foi um banho de bola eu acho que esse esse resultado não vai ter muito reflexo no jogo de amanhã porque amanhã é uma decisão e as atenções todas mas é para ligar o sinal de alerta porque o Vitor Pereira quer porque quer porque quer poupar e poupar e poupar mas ficou muito nítido que há uma diferença gigantesca entre titulares e reservas do Corinthians exatamente e eu Pedrinho eu queria que vocês falassem um pouco dessa partida desses 4x0 e assim não é normal que está acontecendo de lesões no Corinthians também porque hoje até estava em uma live com o Nicola antes e a gente estava conversando disso e o Fábio Azevedo que é um vascaíno também e ah não mas a Corinthians a idade dos jogadores é avançada mas cara dos 9 que estão lesionados ou são dúvidas no Corinthians acho que 4 quase 4 ou 5 tem menos de 30 anos de idade então me parece ali que tem outros tipos de problema então assim 4x0 o jogo mas o resultado normal né Pedrinho poderia ter sido mais mesmo o time do Diniz é muito organizado o Diniz ou o adversário arruma uma estratégia para marcar ou ele causa superioridade com muita facilidade por que? o ponto esquerdo é o Arias tá? que a gente chama de extrema agora aí o lateral direito do Corinthians está lá marcando o Arias aí a bola está aqui no setor direito do Fluminense aí o Arias sai de lá da ponta esquerda e vem aqui no setor direito trabalhar a bola ele larga a ponta esquerda o que o lateral direito do Corinthians faz? ele permanece na linha lá lá do outro lado e o Arias vem pra cá pra causar superioridade numérica então assim esse jogo do Diniz que corre o risco dele perder a bola por isso que ele tem que perder quando ele perder a bola aqui ele tem que pressionar jogando o adversário pra fora do campo porque se o adversário virar do outro lado onde está o lateral direito vai ter liberdade porque lá o adversário vai ter superioridade numérica porque aqui está construída a superioridade do Fluminense então esse jeito do Diniz jogar causa um desconforto justamente pelaquela conversa do Edmundo lá atrás não é um time posicional não é um jogo de posição é um jogo de aproximação e o outro time está organizado de uma forma e ele vai lá e bagunça não tem o trânsito da Índia lá que não tem nem sinal mas não tem uma batida não tem uma batida todo mundo sabe a hora que para que vai o outro vai o Fluminense é isso existe assim na nomenclatura dos acadêmicos o sistema do caos porque a bagunça é organizada se eu for na casa do Edmundo e o Edmundo fala assim Pedrinho pega o meu short lá amarelo está lá não sei aonde eu vou chegar lá vou procurar vou procurar não vou achar vai estar no meio da bagunça dele ele vai subir ele vai achar na hora porque é uma bagunça que todo mundo sabe o que tem que fazer então assim ele causa um dano grande e o Corinthians para mim a questão das lesões eu demorei a entender isso Edmundo eu também sou raiz para caramba mas assim cada vez eu me convenço mais porque assim mudou muito o futebol como é que o Jorge Jesus repetia a equipe praticamente todos os jogos e não tinha lesão e o Flamengo hoje tem muitas lesões com a mesma estrutura porque eu acredito que quando o modelo de jogo está muito fixo e os teus percursos você sabe bem quais são você tem um desgaste menor mais um exemplo da casa se o Edmundo falar assim Pedrinho vai lá na minha casa porra vai lá no quarto tal eu não vou saber vou chegar vou na cozinha aí vou errar vou subir a escada eu vou demorar e vou gastar mais energia para chegar lá onde ele mandou eu ir porque eu não conheço a casa dele perfeitamente então assim quando você conhece você não gasta energia então é isso os movimentos quando eles não estão organizados você tem um desgaste maior perde a bola vou para onde? agora vou para cá eu vou para lá como o Edmundo falou poupa demais os jogadores você não tem os movimentos organizados cada hora joga um eu perco a bola para correr para trás e para correr para frente aí cada um faz um movimento e você vai ter um desgaste excessivo porque a quilometragem eu nem sei qual é a quilometragem que a gente corria e que os caras correm hoje mas elas podem ser até próximas ali entre 10, 12, 14 mas a intensidade com que se corre hoje é muito maior do que a gente corria então existe um desgaste grande se você não souber para onde está correndo aí o risco de lesionar é bem maior gigantesco né